Uma boa noite a todos. Hoje estamos reunidos para uma sessão solene especial em entrega em homenagem a uma medalha Tiradentes. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao procurador do Estado do Rio de Janeiro, doutor Rafael Sofiati. Solicita o cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra. Quero convidar para compor a mesa procurador-geral do Estado, doutor Bruno Dubê. Convido também o doutor Flávio Willemann, subprocurador do Estado. Convido a doutora Adriana Bragança, presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro. Convido o subsecretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, doutor Alex Grilo. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro. SUBSTANi läh Alexis Grilo. Boa tarde. Me des 허u trying! Boa tarde. 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 O milho e pirancas margens plácidas E o povo herói do grado returbante E o sol da liberdade e raios fúgidos E o do céu da pátria nesse instante Seu penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Em teu senho, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria mágica, a data é salve e sal Brasil, um sonho intenso, um raio bílido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu rei sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, papo e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Música Música Em tal eternamente ver-se esplêndido Ao sol no mar e à luz do céu profundo O curas, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Deus em sonho, limpos, campos, tem mais glores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda graça, salva e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulhos, tetras, estrelado Vem de comer de ouro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terá adorada Entre outras mil, és por Brasil, ó pátria amada Dos filhos desses sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Música Quero fazer, aproveitar a oportunidade Fazer o registro das autoridades presentes Também dos familiares Enfim, quero cumprimentar a Fernanda Sofiati Esposa do homenageado Valentina Sofiati, sua filha Cumprimentar a Débora Fernandes, procuradora do Estado do Rio de Janeiro André Luiz Carvalho Estrela, também procurador de Estado Quero cumprimentar com muito carinho e dividir essa homenagem O oferecimento da homenagem ao doutor Rafael Com a secretária de Direitos Humanos e Assistência Social do Estado Rosângela Gomes Dá um grande abraço A secretária fez questão de estar aqui Veio saudar o doutor Rafael E fez uma declaração Que hoje ela tinha vontade também De ser deputada estadual Para assinar essa homenagem em conjunto Então eu deixo aqui feito esse registro E podemos falar Junto com a secretária, né, Rafael Que é a homenagem que está sendo feita E que ela se considere assinando Que é uma grande honra para todos nós Cumprimentar a doutora Fernanda Jambroni Subsecretária de Gestão Edea Fernandinho Do município, do Estado do Rio de Janeiro Quero cumprimentar também Nosso presidente da EMATER Marcelo Monteiro da Costa Cumprimentar Marcela Ortiz, presidente Do Instituto de Segurança Pública Do Estado do Rio de Janeiro Cumprimentar Carlos Marconi Diretor técnico da EMATER E também diretor Administrativo Da EMATER Doutor Deodônio Macedo Quero também aproveitar a oportunidade E cumprimentar A todos os convidados A todos os familiares Presentes E é sempre uma honra Tê-los Junto de nós Bem Hoje Nós estamos realizando Na Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro Mais uma entrega Uma homenagem Da Medalha Tiradentes Para quem não sabe A Medalha Tiradentes Ela é Ela é A maior honraria Da Assembleia do Estado Do Rio de Janeiro E cada deputado Tem por direito Fazer as suas indicações E escolher Os seus homenageados Mas eu quero Doutor Bruno E sei que posso também Falar isso Em nome dos colegas Do doutor Rafael Da Procuradoria Da Procuradoria Fazer dessa entrega Dessa medalha O modelo Que eu aprendi E tive a oportunidade De conhecer O doutor Rafael Na Secretaria de Estado De Agricultura É uma homenagem É uma homenagem Que muitas pessoas Primeiro você Como deputado Deve ter a responsabilidade De fazer uma homenagem Merecida E justa Porque o valor Da homenagem Ela está exatamente aí Em ela ter merecimento De ser recebida E eu sou testemunha Do trabalho Não como deputado Mas como ex-secretário De Estado de Agricultura E pessoa conhecedora Do seu trabalho Doutor Rafael Sofiati É um procurador humano É uma pessoa Disposta ao serviço público Que faz da simplicidade No trato Talvez uma das suas Maiores virtudes E nós Que ocupamos Alguns postos De destaque Principalmente Na função De servir ao povo Devemos ter isso Nos nossos corações E eu posso afirmar Que você tem no seu Com muita tranquilidade Porque Um procurador do Estado Tem muitas vezes Na sua mão Os destinos Do serviço público De boa qualidade De má qualidade Ou até De acontecer ou não E muitas vezes Quando a gente ocupa Doutor Bruno A última palavra Nós temos que ter Muito juízo Para não pecar Pelo excesso De deixar coisas Que não possam Acontecer Ou de por Achar que somos Muitas vezes O dono da verdade Atrapalhar mais A população Do que Aquelas coisas Tivessem Tivessem acontecido Então Doutor Rafael É uma honra O senhor pode saber É uma honra Nós podemos Oferecer-lhe Essa medalha Tenho certeza E pude deixar Registrado Na TV Que O senhor Vai honrar Como já honra Ainda mais Essa homenagem Como honra A procuradoria Do estado Do Rio de Janeiro É um privilégio Para a secretaria De estado De agricultura Ter o senhor Como o nosso Procurador lá Eu já te falei isso É o que Pensa Toda a equipe Da secretaria Todos que trabalham Ao seu lado Te respeitam Pela seriedade E pelo compromisso Do trabalho E é assim Que nós devemos ser E eu tenho certeza Absoluta Que é assim Que o senhor é Então recebo Essa homenagem De todo coração Não é só Uma homenagem Do deputado Jair Bittencourt Nós quando Propusemos A medalha Tivemos o aval De inúmeros deputados Que te conhecem Tivemos manifestação Da procuradoria Do estado De colegas Seus Que reconhece O seu trabalho E sobretudo Dos seus colegas Da secretaria De estado De agricultura Que puderam E podem te conhecer No seu dia a dia E como eu já disse Uma marca De compromisso E de simplicidade Que Deus continue Abençoando a sua vida Que Deus abençoe A cada dia A sua família E que seu trabalho Próspero E profícuo Possa nos ajudar A conduzir o estado Do Rio de Janeiro A dias melhores Parabéns Aproveito ainda Para fazer Registro De mais autoridades Que chegaram Doutora Eliana De Lima Pereira Procuradora De justiça Doutora Débora Fernandes Procuradora Do estado Doutor André André Luiz Carvalho Estrela Também procurador Quero dando seguimento A homenagem Passar a palavra Aos membros da mesa Passo a palavra A doutora Adriana Bragança Presidente da associação Dos procuradores Do estado Do Rio de Janeiro Boa noite Cumprimento O deputado Jair Bittencourt Cumprimento O meu querido Bruno Dubê E Flávio Williman Cumprimento A todos Da plateia E especialmente Nossos colegas Os familiares Do Rafael Nossos colegas Do gabinete Enfim Temos hoje É Uma plateia Bastante diversificada E que é Bastante representativo Da Da qualidade Do homenageado Sim, Rafael Eu não me esqueci de você Eu agora vou me dirigir Especialmente A você De fato Como bem destacado Pelo Deputado A medalha Tiradentes É a mais honrosa Medalha Concedida Pela nossa Assembleia E isso diz muito Porque a Assembleia É aquela que fala Pelo povo Então Como também dito Ao mencionar Que a secretária Gostaria A senhora secretária Gostaria de ter assinado Na verdade Ela assinou Ela assinou Junto com todos os deputados Que Que concordaram Com a entrega Da honraria Porque É isso A Assembleia Legislativa É a casa Do povo Estão aqui Os nossos Representantes Então São os representantes Fluminenses Que decidiram Entregar Essa medalha Para você E eu gosto Muito de pensar No gentílico Fluminense Porque lembra Rio É um gentílico Que tem a ver Com fluvial E isso É muito É muito característico Do nosso estado É exatamente Essa ideia Que nos Que nos dá De grandeza De beleza De natureza E especificamente No seu caso Acho que Vem Muito ao encontro Do trabalho Que você vem desenvolvendo Na secretaria Porque De fato É uma secretaria Voltada exatamente Para aquilo Que tem sido O Cor Da nossa Nossa visão Constitucional A luta pelos direitos humanos A luta Por cada um De nós E o trabalho Do advogado público É também De uma certa maneira Deputado Falar Falar Porque não pode falar Falar Porque não tem a técnica E o advogado público Fala Para o administrador E também Para o administrado Esses são os caminhos Que o direito Permite Você seguir E é isso Que é o trabalho Que o Rafael Vem desenvolvendo Na secretaria O trabalho Dizer Senhora secretária Esse é o caminho Melhor Como permitido Pelo direito Para que esse fim Seja atingido E eu sempre gosto De pensar Em Tiradentes O único Que pagou com a vida Pelo movimento Da inconfidência mineira O único O único Que não abjurou O único Que se manteve Orgulhosamente Responsável Pelo que tinha Decidido Fazer E seu fim Todos nós sabemos Só que o seu fim Não foi Aquele No cada falso O fim De Tiradentes Foi se tornar Um herói E eu sempre Quando penso Na nossa medalha Eu penso Exatamente isso Quão grandioso É aquilo Que ela nos chama A desejar Para nós E para o outro Então Rafael Parabéns Se tenha Muito sucesso Com a palavra Doutor Flávio Willemann Sou procurador Do estado Boa noite A todos Quero cumprimentar A todos Na mesa Na pessoa Do seu presidente E o grande Responsável Por essa homenagem Ao Rafael Sofiati Deputado Jair Bittencourt Cumprimento Procurador Geral do estado Bruno Dubê A presidente Da associação Doutora Adriana Bragança Subsecretário De Peixe e Agricultura Doutor Alex Grilo E em especial Meu querido Dileto amigo Rafael Sofiati Eu desde muito cedo Aprendi que Qualquer solenidade Em que estiver Presente O procurador Geral do estado O procurador Do estado O outro não fala Fala sempre O procurador Geral Porque ele fala Em nome Da nossa instituição Mas Pedir autorização A ele Pelo cerimonial Para fazer Uma breve Saudação Ao doutor Rafael Ao Rafael Que é meu Amigo querido E meu colega De concurso E deputado Esse ano Nós completaremos 23 anos Na procuradoria Geral do estado E na procuradoria Geral do estado A gente tem A gente tem uma brincadeira De qualificar O concurso Que você ingressa Como o melhor Da instituição E eu costumo dizer Que o 12º concurso Que fará 23 anos Esse ano É o melhor concurso Feito pela procuradoria Geral do estado Porque produziu Para casa Procuradores De altíssimo gabarito Dentre os quais Se destaca Rafael Sofiati Que é motivo De muito orgulho Para nós Na casa Não apenas Pela sólida Formação acadêmica Que desenvolveu Ao longo De sua vida De sua vida Profissional Mas também Pelo exemplo De dedicação A procuradoria Como Vossa excelência Bem destacou Não apenas Manifestações técnicas Mas manifestações Humanas E preocupadas Em solucionar Problemas sensíveis Do estado E eu vejo Essa homenagem Rafael Sem querer diminui-la A você Mas é Em última análise Uma homenagem Realizada A própria Procuradoria Geral do estado Não é comum Eu diria Que é incomum Esse tipo de homenagem A um procurador Do estado Ao longo dos anos Muitos receberam Mas não é algo Tão comum Então quando isso acontece É porque realmente A assembleia legislativa Julga merecedora E quando isso acontece A procuradoria Creio Se sente muito homenageada Também Em uma Em uma de suas Figuras tão ilustres Como você Então Parabenizando a você E a toda a sua família Que se faz presente Eu Eu parabenizo A assembleia legislativa Pela iniciativa E tenha certeza Deputado Que essa casa Jamais se arrependerá Da honraria Que concede a Rafael Sofiati Muito obrigado Convido para fazer uso Da palavra O procurador-geral Do estado Doutor Bruno Dube Boa noite A todos e todas Queria saudar O presidente da sessão Deputado Jair Btecourt Meu colega De secretariado E cumprimentando Vossa excelência Cumprimento todos os presentes Queria fazer uma saudação especial A família do homenageado Um dos maiores orgulhos Que o homenageado tem Se eu não estou errado É dizer para todo mundo É lá Rediar os quatro cantos Que a Valentina Sabe fazer um macarrão A carbonara A italiana Melhor Que Os grandes restaurantes Da Itália Produzem Mas cumprimentando Todos os presentes Saudando os procuradores Do estado E os servidores Da procuradoria Aqui Presidente Dessa sessão Eu presidente Eu tenho muito Orgulho Posso dizer Que os colegas Que estão aqui Os servidores da casa Os meus colegas Flávio Willem Adriana E o próprio Rafael Nós somos Apaixonados Pela nossa instituição Então eu Tenho a certeza E a convicção De toda vez Que um procurador Do estado É bem sucedido Ou tem o seu trabalho Reconhecido A instituição Toda Vem com ele E comemora Junto a ele Essa conquista E essa homenagem Não é diferente Hoje Para nós Ver Que mais uma vez A Assembleia Legislativa A Casa do Povo Reconheceu O trabalho E a carreira profissional Brilhante Do Dr. Rafael Sofiates Nós somos 300 procuradores No quadro E na atividade E às vezes No dia a dia A gente não conhece Muito o trabalho Dos 300 Mas na chefia Talvez na presidência Da associação Você tem essa possibilidade Mas na chefia Da instituição A gente vê exatamente Quem é quem E a qualidade Do trabalho Desenvolvido Por muitos Dos nossos colegas A excelência Falou aqui Que muitas vezes O procurador Do estado É o senhor Daquele destino Da política pública E eu diria mais Que na área De atuação Mais recente Dos últimos anos Que o Dr. Rafael Vem se dedicando Afeto aos direitos humanos Que é muito difícil Para a gente Em última análise O estado Que é o garantidor Dos direitos humanos Deve promover Os direitos humanos E assegurá-los E muitas vezes A gente está Do outro lado Do balcão Tendo que defender O estado Do Rio de Janeiro Mas Nessa seara Dos direitos humanos Muitas vezes Ou na maioria Delas O procurador do estado É o senhor Do destino Da população E não da política Pública Que o governante Eleito Ou o gestor De determinada secretaria Deseja colocar em prática E o Dr. Rafael Tem Uma sensibilidade No trato pessoal E uma sensibilidade Uma cordialidade Não só no trato pessoal Mas para enfrentar As questões Mais complexas Que o estado Do Rio de Janeiro Se depara Quando se trata De promoção E defesa Dos direitos humanos Eu posso citar Por exemplo A Dra. Marcela Presidente do INSP Posso enaltecer O trabalho Do Dr. Rafael Na coordenação Do plano Do estado Do Rio de Janeiro Para redução Da letalidade policial Um tema Muito sensível Um dos mais sensíveis Do estado Do Rio de Janeiro No momento De respeito Ao cumprimento Da decisão Proferida pelo Supremo Na ADPF 635 A famosa ADPF Das operações policiais E o Dr. Rafael Tem uma tranquilidade Ímpar Um bom humor Peculiar Para conduzir Todo esse processo E lidar com essa situação Que na minha posição Pessoal É muito difícil De enfrentar E tendo o Dr. Rafael Comigo Nesse tema Tem me deixado Muito mais tranquilo E eu queria Enaltecer ainda O trabalho Do Dr. Rafael Na recém criada Procuradoria Dos métodos Adequados De solução De controvérsias E direitos humanos Sob a coordenação Da Dra. Débora Fernandes Que está ali presente O Dr. Rafael Coordena A área Dos direitos humanos Que de respeito Cuida Na maior parte Das vezes Da atuação Do Estado Brasileiro Sendo responsável Na corte Interamericana De direitos humanos E o Dr. Rafael Tem que lidar Com o cumprimento Das decisões Promovidas pela corte E bate a porta Do meu gabinete Me liga WhatsApp de madrugada Para a gente Tentar sensibilizar E encaminhar As diversas Questões Nessa seara E eu posso dizer Que pessoalmente É uma satisfação enorme Trabalhar contigo A gente tem ido Diversas vezes A Brasília E eu tive A oportunidade De estar contigo No Ministério Das Relações Internacionais No Ministério Na época Era da Família Mulher E direitos humanos E agora A gente visitou O Ministério Dos Direitos Humanos Novamente criado E o Dr. Rafael Presenciei ele Tietando o Ministro Ministro Dos Direitos Humanos Tirando um livrinho De bolsa Pedindo autógrafo Eu falei Por que não trouxe um Para mim Mas enfim Tudo isso para dizer Que é uma figura Espetacular Exemplar Tem contribuído muito Para o Estado do Rio de Janeiro É muito merecedor Dessa homenagem E eu queria então Agradecer A Assembleia Legislativa Na pessoa De vossa excelência Presidente Dessa sessão O deputado Jair Betancur E também Parabenizar E dizer Meu amigo Rafael Sofiati Que é uma honra E um prazer enorme Trabalhar no dia a dia Contigo Parabéns Chegado o momento Da salinidade da entrega Da medalha Tiradentes Ao nosso homenageado Maior honraria oferecida Por essa Casa Legislativa Um reconhecimento merecido Pelos relevantes serviços prestados Ao nosso Estado Pelo Dr. Rafael Sofiati Como procurador do Estado do Rio de Janeiro Então eu quero fazer a entrega Se eu quiser convidar a esposa também Para acompanhar a entrega E a filha Eu acho que seu pai vai gostar Mais que você vem aqui Do que o macarrão Que você faz para ele Que você faz para ele Obrigado Agora vamos ouvir O nosso homenageado da noite Dr. Rafael Sofiati Boa noite a todos É muito bom ver todos aqui Cumprimento a todos Na pessoa do Deputado Jair Bittencourt Presidente da mesa Essa Casa Presenciou e presencia Brilhantes oradores Então seria muita Audácia minha Preparar alguma coisa E vir com algo ensaiado Meu último refúgio É apelar para o improviso Se der certo Ótimo Se der errado Eu tenho a desculpa De ter sido no improviso Meus colegas De procuradoria Todas as pessoas Com quem eu trabalho Sabem que eu falo muito Mas eu falo muito Quando tem algo Interessante para falar Como o assunto de hoje Sou eu mesmo Eu serei bem breve Deputado Jair Bittencourt Vossa excelência Tem alguma ideia Do quanto eu me sinto honrado E prestigiado Com o recebimento Dessa medalha É a mais alta honraria do estado Alguns colegas receberam Eu me sinto muito honrado Mas nem o senhor Que é o autor Da indicação Tem noção do quanto Essa medalha é especial Neste momento Eu posso afirmar Sem sombra de dúvidas Que eu vivo O melhor momento profissional Da minha vida É de fato O melhor momento Da minha carreira Eu posso dizer Que eu acordo Feliz Com o que eu vou fazer E eu volto para casa Ainda que exausto Muito feliz De ter trabalhado Eu vivo um momento único Dito isso Eu queria ressaltar Um fato muito curioso E que ao mesmo tempo É emblemático A semente Dessa homenagem Ter germinado Na área Da agricultura Da pecuária Da pesca E do abastecimento Que é uma pasta Muito importante Do estado A minha família Toda Tem contato Direto com isso E sempre teve No último final de semana No aniversário De uma tia Muito querida Eu fiz uma coisa Que eu costumo fazer Eu Sentei ao lado De uma outra tia Muito querida E comecei A tentar arrancar Informações E fatos E lembranças E ela me mandou Depois Ela me mandou Uma foto De um distrito De Nova Friburgo Chamado Conselheiro Paulino Uma foto Bem antiga Mostra Umas casinhas Uma foto Em preto e branco Umas casinhas Uma pracinha Começando a ser Calçada E o trilho Do trem E ela disse assim Meu filho Essa é a casa Dos seus avós O trem parava Em frente a casa O vagão Abria a porta E colocava Uma tábua Para os animais Poderem descer Direto para o matadouro Do seu avô Meu pai acordava Muito, muito cedo Com seis anos Sete anos de idade E meu avô Eu colocava ele Num cavalo Com dois balaios E os cortes De carne Embalados Nesses balaios Para ele poder Entregar na freguesia Esse é um lado Da minha família O outro lado Da mesma forma Tem fundadores Da ABCZ Tem placa Com o sobrenome Da família Lá no Parque De Exposições De Uberaba E eu tenho primos Espalhados pelo Brasil Todo E que tem Sobrevivido Tem vivido Da terra Há muito tempo Então é muito É muito Para mim É muito simbólico Eu tenho uma ligação Muito grande Com o meu passado Eu cultuo muito Os meus antepassados Busco muitas informações É uma coisa Que eu gosto muito De fazer Honrar Aqueles que vieram Antes de mim Aqueles que determinaram O que eu sou Dos dois lados Eu tenho Essa ligação Muito forte Com a terra E tem sido Um momento Único Para mim Trabalhar Na secretaria Na CEAPA Com as pessoas Com as quais Eu trabalho Eu me sinto Acolhido Eu me sinto Prestigiado Eu me sinto Respeitado Eu cheguei lá Como um procurador Para chefiar A assessoria jurídica E hoje eu tenho Vários amigos Eu tenho Colegas de trabalho Porque eu sou Um servidor público Eu pertenço A uma instituição De estado Uma instituição Permanente de estado Mas eu sou Um servidor público E estamos todos No mesmo barco E eu sou muito feliz Muito Tenho muita satisfação Em trabalhar com vocês Todos lá É muito gratificante Para mim Ter entrado lá Como um servidor E hoje Poder dizer Que eu tenho Vários amigos Lá E com isso Eu gostaria De agradecer O próprio deputado Jair Bittencourt Pelo histórico dele Na secretaria Agradecer Ao subsecretário Alex Grilo Pela amizade Pelo carinho Agradecer A outra subsecretária Que está aqui presente A Fernanda De Ambroni A essa hora O cerimonial Já percebeu Que eu não vou Seguir nada Do protocolo Mesmo eles Tendo me mandado Tudo por escrito Arrumadinho Então Enfim Há pouco Estava dizendo Que eles me exigiram O sobrenome Porque eu tinha Colocado na lista Fernandinha Então Fernandinha Muito obrigado Muito obrigado Antônio Por ser Esse parceiro Muito correto Muito correto Em tudo Que faz Por nós todos Podermos trabalhar Dessa forma Em cooperação Tudo funciona Muito bem Por conta disso Queria agradecer Os meus Queridos amigos De assessoria jurídica O Tiago A Lídia Que não está aqui Porque está de férias A minha querida Aline E a Verdadeira chefe Da assessoria jurídica Porque eu sou Chefe de direito Mas existe uma chefe De fato Que é a minha Fiel escudeira Alice E a única pessoa Que tem alguma noção Do que eu passo No dia a dia É o marido dela Que é o Guida Enfim Agradecer a todos Da secretaria É provável Que eu esteja Esquecendo alguém Mas eu não posso Esquecer de forma Nenhuma De uma outra Grande autoridade Da secretaria Que é responsável Por fazer alguém Sorrir Ou entrar em desespero Completo Com um simples Enter Que é a Márcia Almada Chefe do RH Então muito obrigado A todos Muito obrigado Por essa experiência Maravilhosa Eu tive outras Tantas experiências Em secretarias E Algumas Geraram muitos sustos Essa é a única Que eu posso dizer Que eu vou sair Extremamente feliz Com esse tempo todo Que eu estou lá Sou muito grato A vocês todos Na outra área Em que eu trabalho Na dupla função Em que eu exerço Eu também tenho Queridos colegas De trabalho As pessoas Com quem eu trabalho Em dois grupos De trabalho Extremamente importantes Para o Estado Um que coordena O cumprimento Dos provimentos Do sistema interamericano De direitos humanos E do sistema ONU De direitos humanos E que estão aqui presentes Alessandra, Rafaela O pessoal das relações Internacionais do Palácio Que se fez representar Também aqui Muito obrigado Por esse trabalho Em conjunto Essa colaboração A doutora Marcela Ortiz Que é presidente Do Instituto De Segurança Pública E que não Literamente Graças a Deus Mas leva muito tiro Junto comigo Na defesa Do plano De redução Da letalidade Policial E na atuação Conjunta Nessas outras ADPFs Todas E queria agradecer Imensamente A essa gestão Da Procuradoria Geral do Estado É uma gestão Que sem dúvida Nenhuma Vai deixar Sua marca Na história Da instituição Somos sim O melhor Escritório De advocacia Desse país Somos sim Uma instituição De primeira linha No país E boa parte Do sucesso Dessa gestão Claro que diz respeito A inovação A facilidade Com que abraça Os temas novos Com que se coloca Prontamente Diante dos novos desafios Abraça temas Sem fazer distinção Enfim O novo Sempre vem Mas tem muita gente Que resiste E a PGE Nessa gestão Este gabinete Tem prestigiado Muito A instituição Os colegas E independente Da inovação De todo Fortalecimento Institucional Eu gostaria De destacar Uma qualidade Fundamental Que eu vou guardar Para sempre União Vocês são responsáveis Por trazer de volta Uma união A categoria Um orgulho De pertencer A instituição Trabalhar em conjunto A um clima Maravilhoso E isso tudo Acho que está Muito bem Representado No sucesso Que a Procuradoria Geral do Estado Vem tendo Nessas Novas Searas E nas causas Mais importantes Na defesa Do interesse público Do Estado do Rio de Janeiro Por último Eu queria agradecer Os meus queridos amigos Que aqui estão Amigos de vida Amigos De infância Amigos Mal diagramados Amigos De trabalho Amigos De comarca Do interior Amigos De outras instituições Da magistratura Do Ministério Público E agradecer imensamente A minha família Que aqui está Tenho certeza Que eu fiz As minhas primas Chorarem um pouco Para lembrar do meu pai Minha tia com certeza Para aquelas pessoas Que ficaram curiosas Quando eu mandei a lista Que não era uma lista oficial E que por isso Não tinha o nome E o sobrenome Das pessoas É Chuchu e Chuchua Estão aqui E queria por último Fazer um agradecimento Muito, muito especial A minha família A minha mulher A minha filha É Minha filha É meu maior orgulho Minha Semente para o futuro Espero que você Erde um Um futuro melhor Uma terra melhor E essa terra Se for melhor Em boa parte Será trabalho Será fruto Do sucesso E do empenho De todas essas pessoas Que estão aqui Cada uma Na sua função Minha querida Namorada Minha companheira De vida Um beijo Para as duas Muito obrigado A todos Bem Finalizando Eu gostaria De agradecer A presença De todos Reiterar O nosso respeito E admiração A você Rafael Homenageado Da noite Aproveito Para convidar A todos Para um coquetel Que será oferecido Na galeria Pública Localizada No andar térreo Onde o doutor Rafael Receberá os cumprimentos E o cerimonial Irá nos conduzir A todos Para que a gente Possa Confraternizar Desfrutar Dessa noite Maravilhosa E Mais uma vez Terminando Te dar Os parabéns Temos a certeza Que as suas palavras Saíram do fundo Do coração E quando Te emociona Emociona A todos nós Principalmente Essa declaração Para a sua família Porque todos nós Que nos dedicamos Muito ao trabalho Quem perde mais São as pessoas Que a gente Mais ama Que contrassenso Mas Como diz o ditado A obrigação Nos chama E o senso De responsabilidade Nos obriga Então Eu quero mais uma vez Pedir a Deus Que te abençoe Te dê saúde Força Continuar com essa dedicação Que cada dia mais O seu trabalho Possa melhorar A vida De cada um Do nosso povo Fluminense Parabéns Declaro cerrada a sessão